Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A falta de lógica em Naruto. Bom, esse canal que faz esse vídeo aí é lá do canal do Conexão Jiraya. Eu até sou inscrito no canal dele, eu nem sabia que eu tinha me inscrevido no canal dele, sei lá. Me inscrevido no canal dele, sei lá. Me inscrevido no canal dele, sei lá. Você parece burro! Então, logo deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. E, é claro, depois da vinheta, valeu! O que teve de gente pedindo vídeo sobre a falta de lógica em Naruto foi insano. Sério, mas é compreensível. Afinal de contas, quanto maior a obra, mais o criador se enrola no meio do caminho. Deve ser que o diga, né? Então, bora caçar algumas inconsistências no enredo de Naruto. Que, acredite, não são poucas. Assim, não é por nada, não. Mas alguém aí já se questionou como o diabo do Naruto conseguiu crescer e sobreviver literalmente sozinho. Tipo, todo mundo aí conhece a história, certo? Sim, claro. O Naruto, basicamente, recebeu um belíssimo presente de nascimento. Que foi a desgraça da Kurama dentro do corpo. E, apesar disso, já ser um problema, havia um maior. Porque, nesse processo de selamento aí, os pais do Naruto se sacrificaram pela vila. Já que, se a biju não fosse contida, ela teria dizimado tudo pelo caminho. E daí, Jiraiya? E daí que eu não sei se você chegou a reparar, mas o Naruto meio que sobreviveu, tá ligado? Só que, na ocasião, ele era um simples bebê com uma raposa de nove caudas, aprisionada dentro dele. E o que se esperava de todo mundo da vila era que fizessem filas e mais filas pra adoção do menino. Já que, bom, os pais dele se sacrificaram pra salvar todo mundo ali, né? Gravidão que fala, né? Mas não é isso que acontece. Porque geral da vila odeia o Naruto, como se ele tivesse culpa do que aconteceu. Pô, Jiraiya, mas tem a raposa, né? É, ter medo de um novo ataque da raposa é normal, né? Mas, tipo, abandonar um bebê recém-nascido assim, do nada? Sério isso? O mais bizarro é que, provavelmente, alguém cuidou do Naruto até seus 3, 4 anos. Depois jogou ele num apartamento e falou... Se vira aí, doido. E só pra piorar um pouco mais a situação, o Sandai me proíbe geral de comentar pro Naruto o que rolou no seu nascimento. Aí você tem um moleque odiado por todo mundo, que é obrigado a viver sozinho, sem nem saber o diabo do motivo. Sem contar a omissão do Jiraiya, né? O outro. Porque, mano, eu não sei se vocês repararam, mas ele é o padrinho do Naruto e não tava nem aí pro menino por bons e bons anos. Uma parada que eu jamais entendi e, pelo jeito, vou continuar sem entender. É aquela informaçãozinha do primeiro episódio ainda, que fala que o Naruto já repetiu 3 vezes a academia. A terceira tentativa dele, você sabe o quanto ele quer se tornar um ninja? E o que tem isso? O que tem é que a academia, ela é anual, né? Então, tecnicamente falando, ele devia ser bem mais velho do que a Sakura e o Sasuke. É. Que eles não repetiram nenhuma vez ainda. Verdade. Eu tô errado. Na real mesmo, era pra ele ser mais velho que a turma do Hokiwi até, que são só 2 anos mais velhos. Pra ficar claro aqui, manja aqueles repetentes que conhecem geral da escola de tanto tempo que passam numa sala só. Então, esse seria o Naruto, mas ele não conhece ninguém no exame Chunin. O pior é que isso é tão besta aí no início da história ainda, que dava pra ajeitar tudo numa canetada só, colocando nos databooks do Naruto a idade mais avançada da rapaziada lá. Mas nem isso fizeram. Triste, hein, velho? E por falar no time do Gaia, alguém aí já se perguntou como diabos o Hokiwi foi aprovado na academia Genin. Sério, é curioso isso, porque literalmente no primeiro episódio, todo mundo já fica sabendo que pra um aluno ser aprovado, é obrigatório alguma pontuação nas três áreas. O Taijutsu, que é exatamente a especialidade do Hokiwi, envolve basicamente a porradaria mesmo. O Genjutsu, que é a arte da ilusão, onde o Itachi domina com maestria, por exemplo. E claro, o Ninjutsu, que é a capacidade de lançar poderes de acordo com o seu chakra, ou seja, um ninja pode ser bom em uma coisa e mais ou menos em outras, mas tipo, 100% merda em uma delas, não tem como. E durante a série inteira, é dito e reforçado que o Hokiwi é incapaz de usar o Genjutsu e o Ninjutsu também. Justamente por isso, ele treinou absurdamente pra deixar o seu Taijutsu 10 barra 10 mesmo. E é exatamente por isso que ele é meu personagem preferido, ainda que ninguém tenha perguntado nada. Porém, isso não anula o fato de que ele ter conseguido passar na academia, é no mínimo bizarro, né? E esse fato meio que quebra uma das primeiras regras que o próprio Kishimoto inventou, a não ser que tenha rolado aquela propininha básica do Gai-sensei, né? Mas aí já não posso provar nada, então é melhor ficar quieto. E pra não perder o raciocínio aqui, alguém me explica como o Gai, que tem o mesmo balanceamento de chakra do Hokiwi, foi capaz de invocar uma tartaruga lá no exame Shunin. Sério, velho, o que foi aquilo? Fora que o anime não mostra se e nem como foi feito o acordo entre ambas as partes, já que, cê sabe, né? Quando o Naruto tá treinando com o Jirai, a gente descobre que esse negócio de invocar algum animal não é largado assim não, velho. Tem que fazer um acordo assinado com sangue e tal. Fora o principal, né? Que é a utilização do chakra pra fazer a invocação. E cê percebe que isso foi feito meio nas coxas, porque, tipo, o Gai nunca mais faz isso. E sequer é mencionado no anime de novo. E essa história mal contada aí da Nova Icauda sendo aprisionada na mãe do Naruto, hein? E qual o problema, Jirai? Ué, e não ficou claro? Tipo, durante a série é dito que as mulheres no momento do parto ficam com o portão da biju enfraquecido, tá ligado? E é exatamente aí o momento onde elas realmente fogem, que como eu citei no vídeo já, foi o que rolou em Konoha no nascimento do Naruto. Dito isso, qual o sentido de deixar as mulheres carregando bijus pra lá e pra cá, sendo que... Pode dar merda. Sem contar que haviam outras mulheres, como a Fu, que carregava também uma biju dentro de si. Ah, Jirai, mas elas prometeram não engravidar e tal. Não tem problema. É, a gente viu como isso deu certo no passado, né? Outra coisa que o Kishimoto tentou fazer logo no início do anime, mas falhou miseravelmente, foi transformar a Kyuubi em uma espécie de vilã. Por que falhou? Quando o Naruto tá apanhando até umas horas, o chakra da Kyuubi explode, dando mais poder pro Naruto, certo? Que a proposta era muito massa essa primeira forma dele aí. Só que todo mundo descobre que quando um Jinchuriki morre, a biju também vai pro saco. Porém, ela pode renascer e assumir um outro hospedeiro. Ou seja, era muito mais negócio pra Kyuubi deixar o Naruto morrer pra se libertar depois. Mas não, ela fica de boas, doando o chakra até não aguentar mais pra tentar fazer o Naruto não morrer de jeito nenhum. Por isso eu digo que se o Kishimoto tinha a pretensão de tornar a Kyuubi uma espécie de vilã no início, não deu certo não, velho. Mas é isso aí, se curtiu, deixa um like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu, velho. Bom, é isso, gente. Realmente não tem muita lógica essa parada aí do Naruto, né? São coisas que eu nunca parei pra pensar. Eu não vi toda a saga do Naruto clássico, nem do Shikuden, como eu já falei em muitos vídeos também. Mas até onde eu vi, eu nunca... Assim, essa parte do nascimento do Naruto eu também não parei pra me questionar sobre isso. Eu não questionava nada, na verdade. Quando eu comecei a ver essas paradas de anime, eu sou um cara que quando vê algum anime, eu pouco questiono. Se o anime me impressiona, se ele faz eu gostar daquilo que eu tô vendo, eu nem questiono muita coisa. Agora, se eu fosse esse cara que gosta de analisar essas paradas, eu ia ver muita coisa também do que ele mostrou. E realmente ele mostrando ponto a ponto faz a gente pensar e realmente ter muita inconsistência. Principalmente essa questão do nascimento do Naruto, de como ele se manteve, isso daí pra mim é uma incógnita mesmo. A não ser que ele tava recebendo alguma doação anônima e a gente não sabia disso. Vai saber, né? Mas é complicado, mano. Mas é isso, gente. Deixa o link desse vídeo do Conexão Geral estará na descrição. Se vocês gostarem, deixe o seu like, tá bom? Quero agradecer a todos que são membros do canal aí, que tão me apoiando a continuar a trazer vídeos pra vocês de forma bem-humorada, que me faça rir e ao mesmo tempo faça vocês rirem também, beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Eu agradeço, é claro, né? Todos vocês que acompanham esse canal maravilhoso, tá bom? E todos também que tão na Twitch, que tão aqui, ó. Só tem 34 pessoas, mas tudo bem. Não tem problema, não tem intervácia melhor. Tudo bem. Não, não, não. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até fora o cinema. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Aleixandre Maria lá. Baháááááá.